Eu achei fantástico o projeto Arte pela Vida, promovido pelo Insight TV, e também esse desafio que o Juscelino fez a mim, que é um trabalho que ele desenvolve com muita maestria, com grande formato, com técnica espetacular. É de honestidade a visualizar imediatamente, porque tem uma coloração fantástica, tem uma luz profunda, e o desenho dele tem uma habilidade muito grande, é um rapaz que, além de ter esse trabalho todo que eu estou comentando, tem um formato graúdo, um formato de arte contemporânea, que não é aquela obra de enfeitar uma sala, é uma obra para existir como obra de arte, que é o meu propósito também como artista. É construir uma obra que ela tenha um espaço próprio, que tome a própria cena dentro do espaço que ela está sendo colocada. E esse desafio que ele fez para mim, eu acho interessante, que eu vou levar ele para o Luiz Mota, que é um fotógrafo que é de uma contemporaneidade atemporal, e que também ele tem uma leitura muito grande do meu trabalho, ele conhece tudo que eu crio. A partir do momento que eu faço uma obra, ele já está registrando, e ele sabe tanto do meu trabalho quanto eu, às vezes até mais, porque ele arquiva esse material e me dá um retorno para as coisas, até que eu esqueça. É uma memória até. Agora vamos falar de beleza. O nosso entrevistado é o Mr. Piauí e Mr. Brasil. Antony Marques, que vai falar um pouco sobre o universo masculino da beleza, como foi esse ano, com essa faixa nacional, ele que se despede em novembro do título. E a conversa foi super interessante, é o que vocês vão acompanhar agora. E agora vamos falar um pouco sobre o universo da beleza masculina. Estou aqui com o Mr. Brasil Universo, que é piauiense, tem 23 anos de idade, 1,98 de altura, é estudante de educação física, mas já está apacareando com outras áreas, né? Antony Marques, bem-vindo ao Inside. Foi um período de agenda lotada aí, não é, este ano para você? Finalmente estamos aqui. Um beijo para todos que estão nos assistindo no Inside TV. É um prazer estar aqui com você e de volta à minha terra, né? Para poder contar um pouco dessa experiência, como é e como foi representar o Piauí e o Brasil. Pois é, você ficou mais tempo em Recife, no Pernambuco, também cumprindo a agenda de Mister. Como é que foi se dividir entre Piauí e Pernambuco nesse período? É aquela ida e volta, né? Mas eu permaneci no estado de Pernambuco, na cidade de Recife, conheci novas culturas, conheci novas pessoas, fiz novos contatos, trabalhei para grandes empresas do ramo da moda lá. Lá é um polo da moda, né? Santa Cruz, Capibaribe, Caruaru, tem várias lojas e isso pôde expandir o meu universo, não só como modelo, mas como pessoa também. Pude fazer novas amizades, mas sempre retornava à minha terra para estar visitando os familiares, para estar buscando um pouco do nosso Piauí para levar para o Mundial, onde eu tive uma preparação muito grande lá em Recife. Aprendi espanhol, aprendi inglês. Foi realmente um grande investimento feito da assessoria do Mister Brasil Universo, em cima de um Piauiense que pela primeira vez consegue ganhar esse concurso. Pois é, primeira vez, inclusive foi lá em Recife, não é o concurso? Sim, foi lá em Recife e esse ano estará em Curitiba como sede, Curitiba-Paraná. Mas ano passado, no qual eu fui campeão, a sede foi Recife, no Pernambuco e isso já abriu uma porta de oportunidades devido à faixa, ao título, ao concurso elevado para o estado do Pernambuco de Recife. E como foi representar o Brasil no Mister Universo? Ah, essa foi uma das maiores experiências que eu já tive na minha vida, de poder sair daqui do Piauí, de poder conhecer outros lugares do Brasil e ir para o internacional, sair do Brasil, né? Foi em Putacana, na República Dominicana, onde eu representei o Brasil com mais de 64 nacionalidades e conseguimos ficar no top 12, os finalistas do concurso. E foi uma experiência de um mix de cultura que você tem, de interagir com novas línguas, interagir com outras pessoas, conhecer outras partes do mundo e levar um pouco de cada experiência com você para a sua vida e amadurecer como pessoa e como profissional também. Por sinal, você levou um pouco do Piauí para o Mister Universo, foi um traje típico, né, Antony? Eu fiz muita questão de voltar ao Piauí e levar um traje típico que representasse as nossas origens e também a cultura piauiense. Foi inspirado no Bumba Meu Boi, que a gente tem no encontro de fogueiros aqui anualmente. Eu levei esse traje para lá e foi um dos trajes que as pessoas mais simpatizaram lá. Porque o índio faz parte da nossa origem, da nossa cultura brasileira e também o Bumba Meu Boi faz parte da nossa cultura piauiense. Você começou no mundo da moda como modelo já nos anos 2000, né? Você já tinha mais de 18 anos. Então foi algo bem pensado, é isso? Na verdade não. Foi uma decisão acertada. Digamos que eu caí de paraquedas nesse ramo da moda, né? Sempre tem aquelas pessoas que olham para você e falam você tem potencial, você consegue, você tem disposição para isso, você pode tentar isso. Mas na verdade eu era aquele garoto que tinha um pouco de receio com a sua própria imagem, né? Eu não acreditava em mim, passei a acreditar graças ao apoio das pessoas. E no ano de 2015 eu recebi várias propostas devido ao perfil que se encaixava para realizar alguns trabalhos publicitários, alguns trabalhos como marketing e por aí não foi. Foi um pontapé inicial. Antony, claro que quando você é jovem é mais fácil cuidar do corpo, da beleza. No seu caso, o que você faz? Atividades físicas, a questão da alimentação, como é que você mantém esse corpo de 1,98 de altura, 95 quilos, né? Sim, sim. Como é administrar isso? Na minha adolescência foi a parte que eu me apaixonei pela musculação, pelos esportes e por aí foi a transformação, foi ocorrendo pouco a pouco. E a gente nessa rotina e com o compromisso que a gente tem de trabalhar também com a imagem, né? Porque o Mister, ele é uma vitrine, mas ele também trabalha valores. E a parte estética é uma questão que a gente também tem que se preocupar. Então, alimentação, praticar esporte, ter um acompanhamento de um nutricionista, ter um acompanhamento de um profissional de educação física, ter um meio onde você possa desenvolver as suas atividades diárias. É necessário para você estar cuidando dessa parte estética que o Mister também é puxado. E você já está abraçando a área de comunicação, né? Seu futuro está vinculado a essa área agora. Gostou foi da experiência de estar sob os holofotes, de estar nos eventos, nas festas, convivendo com pessoas. Você já está bombando nas redes sociais também, né? Graças às oportunidades e às portas que se abriram devido ao título, eu creio que o meu potencial para se comunicar, de inspirar, de levar um pouco mais da minha história para outras pessoas, fizeram eu virar essa casaca, né? De ir para a área da saúde e ir para a área da comunicação. E eu já invisto nessa carreira, já estou fazendo rádio e TV. E como eu digo, quem sabe um dia nós possamos ser parceiros... Logo, logo, né? É rápido, né? Dois anos o curso, né? Dois anos, eu acho. Dois anos, dois anos você já tem um parato para estar no mercado de trabalho. E a experiência você já está tendo, né? Isso é importante. Um pouco, um pouco, um pouco. Mas sempre tem que procurar crescer e se profissionalizar. Devido às redes sociais, grandes seguidores que vêm me acompanhando, que agradeço o carinho de todos eles, eles são a motivação que eu tenho. Já passou dos 50 mil, né? Estamos chegando na casa dos 50 mil. Já é uma boa influência que a gente tem não só no meu estado do Piauí, como em todo o Brasil e mundo afora. Ok, viu? Quero saber de você um pouco mais da parte íntima nesse sentido. Vamos falar de relações, relacionamentos, namoro. Estou sabendo que você está solteiro, não é? Não. Não necessariamente? Não necessariamente. Sou um rapaz comprometido e comprometível também. É, porque ele falou isso, comprometível, não falou comprometido. Você está namorando, é isso? Sim, meu coração tem dona. Modelo? Modelo também. Gosta da área da saúde, gosta da área fitness, gosta do meio em que eu vivo. E formamos uma bela parceria, um belo casal. Já foi apresentado nas redes sociais? Ainda não. Ainda esse namoro não está divulgado, não, hein? Ainda não. Surpresa. Quem me acompanha vai saber e tenho certeza que nós formaremos um belo casal, né? Olha que bonito, viu? Está apaixonado, viu? Foi um presente, então, que você ganhou durante esse seu reinado. Depois dessa jornada, quando eu retornei à minha terra, o coração foi flechado. Minha terra, então, quer dizer que foi aqui em Teresina, né? Foi aqui em Teresina. Teresinense, então. Como você, né? Como eu. Pois é, a gente sempre falava, de onde veio o Antony? Porque pelo sobrenome, pela altura, Marques, né? Uhum. Mas é de Teresina, pais piauiense. Pais piauiense, família piauiense. Nasci, fui criado aqui e tenho muito orgulho da minha origem. Por sinal, gente, a mãe dele acompanha você, né? Isso é bonito, né? Incentivo e tanto. Com o decorrer da carreira e esse boom que a gente teve após vencer o concurso, a minha família entrou com grande apoio, abraçou essa causa. Hoje em dia, eles convivem comigo mesmo no dia a dia. Vamos para os eventos, vamos para a viagem, apoiam, serve de staff, serve de produção. E todo mundo acabou interagindo nesse meio Miss e Mister. E o que te trouxe, né? De bom, assim, esse período para você? Essa vivência toda. Além... Do que você vai sentir saudades daqui a um mês, né? Final de novembro. É, final de novembro agora, em Curitiba, eu passo a faixa para o meu sucessor, que também vai viver grandes experiências como eu vivi. Mas eu pude amadurecer como ser humano, pude amadurecer como profissional e conhecer coisas que eu achava que nunca iria conhecer na minha vida. Então, o que eu posso deixar é uma frase de motivação. Que a gente deve acreditar no nosso potencial e acreditar que possamos brilhar e que possamos conseguir tudo aquilo que a gente almeja com dedicação. E o meu diferencial foi ser piauiense e levar isso para o Brasil e para o mundo. Você se comunica muito bem, então eu já quero saber qual o seu livro preferido, o seu filme, porque parece que você tem embasamento, isso é importante. Sim. Começando com o livro, o que você diria? Livro? Fausto. Profundo, viu? Clássico. Clássico. E um filme. Um filme. Eu indico para você Paixão Sem Limites. É interessante, é uma boa dica. É um romance que misturou com juventude, com adrenalina. Está apaixonado mesmo, viu gente? Vocês viram isso. Não, isso faz uma coisa assim bem aventureira e bem dinâmica, que é o que eu gosto de passar para as pessoas. Uma música ou uma banda, pode ser os dois. Uma banda, um cantor. Adoro o J. Quest, sempre fui fã. Ok, muito obrigado por esse bate-papo, viu Anthony? Eu que agradeço. Bem-vindo ao Insight TV. Sucesso, ainda tem tempo para viver muita coisa, né? Dois meses. Muito bem. Grandes emoções. Inclusive, eu quero agradecer o convite por estar aqui. É um prazer imensurável. Foi difícil, né? A gente movimentada. Onde você está? No Pernambuco. Que estamos juntos e deu certo. E fazer um convite para todos que acompanham a abraçar a causa que nós teremos agora, que é o Outubro Rosa, o mês que se inicia. Teremos uma Corrida Rosa. Você foi o padrinho do movimento? Sim, foi o padrinho do movimento da Fundação Maria Carvalho. Agora, dia 19 de outubro, nós teremos a Corrida Rosa e os kits estão à venda no Shopping Teresina. Quem quiser estar adquirindo, para estar colaborando com a prevenção e com o combate ao câncer de mama, nós vamos abraçar essa causa e eu conto com a ajuda de todos vocês mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Ótima campanha. Parabéns, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.